Ele fala, não, não, stop, o rapaz tá pegando água, volta correndo e ele já tá morrendo E aí a câmera passa a seguir o outro, cara, puta merda Nossa, eu não tinha percebido isso, que foda Não, e o fato do cara ficando branco ali na sua frente Nó, é inacreditável, é inac...